Olá pessoal, eu sou o Ettore e este é o meu canal. Vídeo de hoje é uma sugestão do nosso amigo Renato Adriano. Faz tempo que ele pediu. Valeu Renato, aqui vai o seu vídeo. O telescópio espacial Hubble será substituído. Não porque ele faz mal o seu serviço, na verdade ele manda muito bem. Acontece que a ciência e a tecnologia evoluíram muito. E como precisamos de um telescópio espacial maior, com todas as suas especialidades, agora é possível. Estou falando do telescópio espacial James Webb, que ficará alojado não em órbita da Terra, mas muito longe daqui. Depois da Lua, cerca de 1 milhão e 600 mil quilômetros de nós, no ponto L2. O ponto L2, ou ponto Lagrange 2, é um dos cinco pontos descobertos pelo matemático italiano Lagrange. O ponto L2 fica em oposição ao Sol. Depois da Lua, uma vez estacionado um objeto nesse ponto, ele fica quietinho lá, apenas acompanhando a órbita da Terra, junto com ela ao redor do Sol. Este ponto é ideal para o estudo do Universo em profundidade, pois nesta posição, as indesejáveis emissões eletromagnéticas emitidas pela Terra e pelo Sol são minimizadas. James Webb não é modesto no seu tamanho. Possui três andares de altura e tem o tamanho de uma quadra de tênis. O telescópio será lançado no foguete Ariane 5, na Guiana Francesa, em 2021. Bem, na verdade, estava previsto para outubro de 2018, mas deu ruim. O espelho segmentado de 6,5 metros de diâmetro faz com que James Webb tenha um poder de captação de luz de sete vezes a do Hubble, dando-nos uma nova perspectiva sobre a necessidade de grandes telescópios espaciais. Vamos mergulhar na arte, na ciência e na tecnologia. O novo telescópio espacial responderá as questões mais intrigantes do nosso tempo. Quem somos nós? De onde viemos? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Não, 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 nada disso. Esse gigantesco telescópio ficará quase quatro vezes a distância da Terra à Lua. Webb estudará a formação de galáxias, protoplanetas, planetas fora do sistema solar, os exoplanetas e estrelas recém-nascidas, usando a faixa infravermelha do espectro eletromagnético, o principal observatório em espaço aberto da próxima década, servindo a milhares de astrônomos em todo o mundo ou em toda a Terra, como queira. A grande expectativa é que o telescópio poderá estudar as fases da história do nosso universo, de preferência todas elas, pois quanto mais longe olhamos para o espaço profundo, mais estamos olhando para o passado. É realmente uma viagem ao passado. James Webb estudará desde os primeiros brilhos do Big Bang até a formação de sistemas solares, capazes de suportar a vida como a Terra, e assim entendendo melhor sobre a evolução do nosso próprio sistema solar. O projeto de sua construção é uma colaboração internacional de três agências espaciais. Agência Espacial Norte-Americana, NASA, ESA, Agência Espacial Europeia e CSA, Agência Espacial Canadense. Vamos ver o funcionamento desse imenso telescópio. Aqui podemos ver o espelho primário, composto por 18 espelhos hexágonos, medindo ao todo 6,5 metros. James Webb pertence à classe dos telescópios catadiópticos, pois possui no centro do espelho primário uma abertura por onde é capturada a imagem refletida no espelho primário, através do espelho secundário. Perceba-se que não é apenas interessante a ampliação de um telescópio, mas sim a nitidez fornecida pelos espelhos, resultado de grandes avanços tecnológicos. A gigantesca imagem formada no espelho primário é refletida ao espelho secundário, menor, como você pode ver, porém sem perda de nitidez e qualidade. Esta imagem é capturada pela abertura do centro do espelho primário, enviada para os supercomputadores das três agências espaciais, onde serão processadas, estudadas, analisadas e finalmente divulgadas para abastecer nossa fome e sede de conhecimentos. Ansiosos por ver esse incrível telescópio ser lançado até chegar no seu destino, no espaço, no ponto Lagrange 2. Fico aqui. E vocês aí? Espero que gostem do vídeo. Clique em gostei. Se gostou desse vídeo, comente, pergunte, responda, compartilhe com seus amigos, divulgue em ciência e inscreva-se nesse canal. Se já não for inscrito, até a próxima. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto